Moradores do interior da Amazônia Legal vão ter acesso a sinal de rádio FM. É mais informação e entretenimento para quem vive em áreas remotas. Vamos saber os detalhes então com Selma Dias. Ela está no Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você também, para quem está conosco. Olha, essa portaria foi assinada hoje mais cedo pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, que fez esse anúncio via Twitter. Segundo o ministro, num primeiro chamamento, serão atendidos 232 pedidos de canais que devem levar o serviço a 183 cidades do interior que ainda não tem emissoras de FM. A medida deve gerar empregos e também investimentos a cidades pequenas de pelo menos 8 estados da Amazônia Legal. Também falando sobre rádio, foi publicado um decreto que regulamenta a flexibilização do programa A Voz do Brasil. As emissoras de rádio de todo o país continuam com a permissão para retransmitir o programa entre 7 e 10 da noite, mas a partir de agora terão de informar aos ouvintes com antecedência o horário dessa retransmissão. Esse decreto também dispensa essa retransmissão em casos excepcionais, Renata, como por exemplo de manifestações e eventos. Volto com você. Obrigada Selma pelas suas informações. Obrigada. 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 Obrigada.